Então vamos falar de picanha. A grande verdade, Brasil. Picanha de R$ 1.800. Domingo, dia das mães, Bolsonaro fez um churrascão no Palácio. E a picanha que foi servida para os convidados é uma picanha... Eu não sei nem falar o nome dessa picanha. Vou pedir ajuda para o Paulo Tadeu. Eu sei que o quilo dessa picanha custa R$ 1.800. Paulo Tadeu, me ajuda aí, Paulo Tadeu. Olha, você conhece aquele ditado que a carne é fraca, não conhece? Mas nesse caso aqui a carne não é fraca não, cara. É uma picanha de gado da raça japonesa, acho que é badio, não sei o nome. É badio. É de origem japonesa e custa então esses R$ 1.800 o quilo. Uma peça tem em média aí R$ 350,00, R$ 350,00, perdão, e custa cerca de R$ 600,00. Realmente é um prato para poucos. Já comeu dessa picanha? Eu já. Você já comeu, Tomel? Já comi. Olha, modéstia à parte, é de outro planeta. Sabe por quê? Por quê? Eles fizeram um desenvolvimento biotecnológico nessa picanha que o gado, ele desenvolve a carne dele com camadas. Então é uma fina camada de gordura, uma fina camada de carne. Uma fina camada de gordura, uma fina camada de carne. Você põe aquilo na boca... Mas isso aí, parece uma lasanha. Tem várias camadas, é isso? A carne desse boi aí? É a picanha lasanha. Essa picanha aí, cara, que o Tonholi já provou e provavelmente foi ele mesmo que pagou ou alguém o convidou para provar, que não foi paga com dinheiro público. Ela é chamada marmorizada, para quem tiver curiosidade, procurar no Google aí. É uma tecnologia, entre aspas, que permite que a gordura se entranhe por entre as fibras da musculatura da carne e ela fique muito mais macia. É realmente muito boa. Como vocês entendem de picanha, não? Eu entendo bastante. Eu sou churrasqueiro. Eu não cozinho nada, mas sou um bom churrasqueiro. E picanha é uma das carnes preferidas que eu faço. Eu já fiz mais de 300 churrascos. Tem uma churrasqueirazinha aqui em casa. Essa picanha é uma... O preço dessa picanha é uma afronta para o povo brasileiro que está passando fome. Tem milhões de brasileiros passando fome. Enquanto eu pergunto que é pública, como essa picanha de R$ 1.800 é um tapa na cara da sociedade. Um. Dois. O Brasil tem excelentes picanhas. Tem duas marcas, a do Vesta e a do Basta, que eu faço sempre aqui, e custam R$ 100, R$ 200. E R$ 1.800 é um absurdo. Não me entendeu? Pode ser a melhor picanha do mundo, mas não vale esse preço. Um. Dois. É uma afronta na sociedade, sabe? Eu acho um absurdo. Ele... Gente passando fome no Brasil nesse momento, não é, Bonfá? É. Milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros passando fome, né? Eu não paro de ajudar aí, o Gerando Falcões, os Amigos do Bem, não é? Nem queria falar isso, mas, enfim, que são entidades sérias, que ajudam as pessoas nas favelas, nas comunidades. Ele devia aí ver a situação da miséria do povo brasileiro no fim de semana, e não comer picanha de R$ 1.800. Com essa sua experiência aí de churrasqueiro, se você fosse convidado para assar essa guaguila para a equipe do Bolsonaro, você não iria, não? Não iria, acho uma afronta, entendeu? Não vale nenhuma picanha esse valor. Acho um absurdo isso aí, sabe? Eu, sinceramente, acho que ele nem pagou isso daí. Acho que alguém deve ter levado para ele, fazer um agrado para o presidente e tal. Agora, o que me incomoda é você fazer esse tipo de celebração nesse momento. Você sendo o presidente, o líder máximo de um país que está passando fome, com 14 milhões de desempregados, você reunir uma aglomeração na sua residência, já está errado, fazer festa ali e ainda, sabe, mostrar de forma ostensiva. Olha o que eu estou comendo aqui, uma picanha de R$ 1.800. Eu acho que não pega bem, é, sabe, desnecessário, mas que agrada esse tipo de perfil, né? A galera que apoia o Bolsonaro acha o máximo. Fala, fala, Paulo. Pois é, pessoal, desculpa, Paulo, perdão. Tem uma galera que ainda apoia o Bolsonaro e se apega a detalhes do Bolsonaro, como um relógio simples que ele usa, uma bique no bolso, acha ele realmente o único brasileiro, colocado entre aspas, como alguns falam, mas esquecem de olhar esses detalhes, né? A carne de mil e mil e mil e mil, passeio de jet ski durante a pandemia. Perdão, Paulo, prossiga. Não, então, o Bolsonaro é o presidente que, a gente espera de um presidente, alguém que lidere pelos exemplos, né? Então, assim, a gente não vê o Bolsonaro dando grandes exemplos para a população. Então, o Bolsonaro é o cara que anda de sem capacete com o dono da Havan na garupa, é o cara que sai sem máscara, é o cara que pega a criancinha sem máscara, sabe? Então, todos esses exemplos são exemplos negativos. O presidente, em vez de aproveitar o poder que ele tem, porque ele é um cara midiático, né? Todo presidente é um cara midiático. Todo presidente, quando sai, está exposto aos fotógrafos, aos cinegrafistas, ele sabe. Todo presidente sabe. O presidente dá exemplo. Pois é, Paulo, eu falei isso algumas vezes no EconoWiki, que o Bolsonaro é o maior influenciador do Brasil. Então, tem gente que discursa, com certa razão, de que o Bolsonaro dando sinalizações de aglomeração, não usando máscara, etc, 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 ele confunde a população. Eu discordo, eu acho que ele não confunde, ele serve de exemplo, ele endossa maus comportamentos. E não à toa a gente está aí no estado que a gente está, mais de 400 mil mortos e um desastre total. Eu acho que o Bolsonaro, ele de fato não pensa no povo brasileiro. O preço dessa picanha tem a ver com o IPCA, que subiu pra caramba? Cara, o preço dessa picanha, eu acredito que não, porque eu acho que ela nem entra no cardápio do brasileiro, que faz parte da pesquisa. Só no do Tonholi, só está no cardápio do Tonholi. No cardápio do Tonholi, mas talvez ele não seja estatisticamente significante pra entrar no perfil de consumo comportado lá pela metodologia do IPCA. Mas fato é que alimento tem sido um dos principais vetores de alta dos preços no Brasil. Hoje foi divulgado o IPCA de abril, não surpreendeu o mercado, ele registrou alta no mês de 0,31%, exatamente o que a mediana do mercado esperava. Só que em 12 meses, apesar de não ter surpreendido o IPCA, ou seja, a inflação, o quanto o nível de preço das coisas que a gente consome sobe no Brasil, saltou de 6,1% pra 6,76. Embora a expectativa do mercado seja que ela recue, a última projeção anterior a essa divulgação de hoje do IPCA, captada lá pelo boletim Fox, é que a inflação recue pra 5,06%. Só que essa aceleração da inflação em 12 meses veio principalmente por preço de alimentos, ou seja, sobe bastante, preços de itens industriais e preços administrados. Preços administrados são aqueles estabelecidos por contrato ou firmado com órgão público, como serviço telefônico, energia elétrica, preço de transporte público, etc. Mas os preços de serviço ainda permanecem bem comportados, ou seja, isso mostra um reflexo da atividade ainda desaquecida, porque a gente ainda não voltou a pleno vapor, e tomara que volte logo, mas aparentemente não é essa a expectativa, diante da perda de renda da população, menor propensão a gastar, já que está passando por situação financeira mais delicada, mas diante de algumas conjunturas da própria pandemia, vários itens têm subido de preço. E a inflação tem pegado bastante para o brasileiro, principalmente das faixas de renda mais baixas, os mais pobres, afinal a alimentação foi um dos itens que tem mais pressionado a inflação nos últimos tempos, ela acaba mordendo uma fatia muito maior da renda daquela família mais pobre, afinal ela precisa gastar mais dinheiro com a alimentação, e quem tem mais poder aquisitivo acaba sentindo, sente, mas sente menos, então mais uma vez os mais pobres são mais penalizados, e a gente tem que ficar de olho nisso. A inflação que o governo fala que a gente tem hoje eu não acredito, porque eu vou no supermercado e as coisas não podem aumentar, entendeu? Você acredita que esse número inflacionário que o governo divulga é real ou ele é maior? É real, e tem alguns detalhes, esse número é calculado pelo IBGE, então tem bastante independência do governo, assim é esperado ao menos, e é uma cesta de bens que vai das famílias que tem entre 1 e 40 salários mínimos, então algumas coisas sofrem deflação, por exemplo, pode acontecer de passagem aérea que não está na cesta de consumo das famílias mais pobres, ter perdido poder de tração nos preços, ou seja, até ter recuado de preço, apesar de aceleração de combustíveis, que é um forte componente do preço de passagem aérea, mas porque a demanda por passagem aérea está muito mais fraca, apesar de ter se recuperado nos últimos meses, não chega nem perto do nível pré-pandemia, então algumas coisas equilibram, mas nos itens mais sensíveis, equilibram, eu quero dizer, colaboram para a não disparada desse indicador, que é o índice de preço ao consumidor amplo, que é o IPCA, mas os itens mais sensíveis a gente sente uma porrada na cara mesmo, a gente vê casos emblemáticos de óleo de soja, tão importante para quem trabalha com alimentos, subindo, quase dobrando de preço, mas na média o indicador reflete sim a realidade, mas é aquela coisa, como o IPCA ele pega uma cesta de itens consumido por famílias que tem entre 1 e 40 salários mínimos, a inflação que você, Marcelo, percebe da sua cesta de consumos que está alguma coisa nesse intervalo, provavelmente, é totalmente diferente de quem está na faixa de renda mais alta do que de quem está na mais baixa, eventualmente o que você consome subiu muito mais de preço do que o indicador cheio mostra. O que é que eu consumo? Carne, explodiu de preço, feijão. Tudo subiu. É, o método arroz e feijão, eu estava vendo a média de subida foi de 60 e poucos por cento em um ano. Preço, itens, alimentação, principalmente ligadas à plantação, por resumo, eles são voláteis por natureza, porque tem fatores climáticos de safra que foi prejudicada ou uma sobressafra que derruba o preço, então isso é muito volátil. Vocês vão lembrar muito bem a Ana Maria Braga há uns bons anos atrás usando um colar de tomate, porque o tomate tinha dobrado de preço e assim, é bem típico esse tipo de coisa acontecer e virar manchete. Só que agora a gente está sofrendo muito com alta de cotação de commodities, ainda reflexo de dificuldade de oferta, né? Por conta do início da pandemia, a gente tinha casos de... Não há uma pressão de inflação por excesso de demanda, mais gente querendo consumir e por isso os preços sobem. Ao contrário, as pessoas estão com menos poder aquisitivo por perda de renda, seja total ou parcial, e enquanto isso há dificuldade de ofertar, porque mesmo que a gente tenha caminhado por uma normalidade comparada ao período mais crítico da pandemia, ainda há dificuldade de escoamento e isso impacta em preços por conta de pressão de oferta. A GRANDE VERDADE 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 A GRANDE VERDADE